E aí, hi there! Are you ready for one more tip of the day? Você tá pronto aí pra mais uma dica do dia? Então vamos à nossa dica de hoje sobre o verbo LEND e BORROW. Pois bem, os verbos LEND e BORROW possuem a mesma tradução no português, certo? Eles são o verbo EMPRESTAR. E no português a gente não tem tanta dificuldade porque você fala Ah, eu empresto pra você, você empresta pra mim, eu pego emprestado, eu dou emprestado e é sempre o verbo EMPRESTAR. Não é verdade? E no inglês, não. Essa é a confusão. Tradução de BORROW, EMPRESTAR. Tradução de LEND, EMPRESTAR. A grande sacada desta dica eu vou chamar de DIREÇÃO. Ou seja, como assim direção? De quem pra quem? De você pra alguém ou de alguém pra você? É isso que vai definir o uso HORA do BORROW, HORA do LEND. Bom, primeiro a gente tem que entender cada um desses verbinhos aqui. E eu tô aqui com algumas anotações pra gente não se perder. O verbo LEND, ele é um verbo irregular. O verbo LEND, ele vai ter passado com T, LEND. E passado o participio da mesma forma. LEND. LEND, LEND, LEND. Beleza. Já o verbo BORROW, ele é um verbo regular. Que são aqueles verbinhos que para eu compor o passado, eu acrescento o sufixo ED. Portanto, passado de BORROW, BORROWED. E vale a pena lembrar que todos os verbos regulares, ou seja, todos os verbos que levam ED para compor o passado, ficam iguais na forma do passado participio. Portanto, BORROW, passado BORROWED, passado participio, BORROWED AGAIN. Beleza, que legal. E aí, qual é a diferença de cada um pra eles? Bom, importante você lembrar o seguinte, faz a seguinte anotação aí, ó. LEND, ele tem uma ideia de DAR emprestado. DAR emprestado, portanto, LEND equals GIVE. Ou seja, LEND é igual a DAR. BORROWED tem uma ideia de TOMAR emprestado. Portanto, BORROWED equals RECEIVE. RECEBER, TOMAR, VEM até você. Legal? E aí, eu trouxe dois exemplos aqui, que vão ser muito interessantes para nós. É errado você dizer algo do tipo assim, ó. Can you borrow me your cell phone? Can you borrow me your cell phone? Não fica certo porque, can you borrow me? Mas BORROW é RECEBER emprestado. E se eu peço se você pode me dar emprestado, o verbo BORROW aqui está fora de contexto. Assim como é errado dizer, por exemplo, Yes, I can borrow you my cell phone. I can borrow you, não. DAR emprestado. Então, vamos focar na direção que esse probleminha acaba. E a dica de hoje, ela é acompanhada de um pequeno exercício para você. Então, presta atenção, faz as suas anotações para você depois arrasar. É um exercíciozinho pequenininho, mas eu quero que você acerte todas. Tudo bem? Vamos lá, vamos definir direção. LEND, como LEND é DAR emprestado, ele sempre vem acompanhado da partícula TO. Você dá a alguém, para alguém. Vamos pegar aqui o exemplo do John. John LEND 10 POUNDS TO POLL. John LEND 10 POUNDS TO POLL. LEND TO. Ou seja, John, no passado LEND, emprestou 10 libras ao POLL. Ou eu posso dizer, POLL BORROWED 10 POUNDS FROM JOHN. POLL BORROWED 10 POUNDS FROM JOHN. O verbo BORROW é acompanhado da preposição FROM. É isso. Toda a questão aqui é direcionamento. Então, o que você faz? Associa o verbo LEND a DAR emprestado. DAR. E aí, DAR a alguém. Vai ter que ser usado com a preposiçãozinha TO. E o verbo BORROW tem a ver com tomar, receber emprestado. E aí, você BORROW FROM. Dá até para a gente criar esse macetinho. LEND TO. E BORROW FROM. É isso. E aí, a gente trouxe aqui um exercíciozinho para você praticar. Então, a gente vai colocar aqui no vídeo agora, as cinco frasezinhas. E eu só quero que você complete com os verbos LEND e BORROW, na forma do presente mesmo. Tá bom? Vamos descomplicar. Como você completaria essas cinco frasezinhas usando ORA o verbo BORROW, ORA o verbo LEND. Vamos fazer a correção, então? Vamos lá? A primeira frase, eu faço a leitura dela e você me diz se você acertou ou não. Tá certo? Pode deixar os seus comentários no vídeo. Aliás, se houver mais dúvidas, entre em contato que eu vou ter o maior prazer de pessoalmente responder você. Tá certo? A primeira frase, você deve ter respondido para acertar assim, ó. Could you lend me some money, please? Could you lend me? Ou seja, eu pergunto se você poderia me dar emprestado. Could you lend me some money, please? A segunda fica, Some students can borrow books from their school. Some students can borrow books from their school. Ou seja, alguns alunos podem pegar emprestado. A ideia de tomar, de receber, né? Livros emprestados das suas escolas. Legal, né? A terceira diz assim, ó. Will you lend me your umbrella till tomorrow? Will you lend me? Olha como fica fácil a questão do direcionamento. Will you lend me your umbrella till tomorrow? Ou seja, você pode me emprestar, me dar emprestado. É por isso que é lend. Porque parte de você e você dá. Lend é dar emprestado. Emprestado pra mim. Então, você pode me dar emprestado a sua sombrinha até amanhã? A nossa frase de número 4 fica, Should I lend him my video game? Should I lend him? Ou seja, é uma pergunta usando um verbo modal que é conselho. E diz assim, Eu deveria emprestar a ele o meu video game? Emprestar no sentido, Eu tô me perguntando, Me perguntando se eu deveria dar emprestado. Lend é dar emprestado. E por fim, a nossa última frase diz assim, You may borrow my cell phone, But be careful. You may borrow my cell phone, But be careful. Ou seja, você pode emprestar, Você pode tomar emprestado o meu telefone celular. Mas tenha cuidado. É isso, não é tão difícil quanto parece. Faz essas associações e foco no direcionamento. Nos vemos na nossa próxima dica, queridos. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho